Uma botija de... Amém! Ela podia, aleluia, ela quando ela, quando o profeta fala o que tu tem na tua casa? Ela vai, aleluia, naquele momento em que a pergunta entra no seu subconsciente. A mente da mulher busca nos arquivos da memória. O que ela tem? O que eu tenho? O que poderia servir? E que poderia acontecer? O que eu posso dar para receber a provisão daquilo que eu preciso? E eu quero começar a profetizar quem está sentado aqui. O Espírito Santo está te perguntando o que é que eu faço? Aquele é o Senhor. Mas o que eu tenho em casa? O que é que tu tem? O que é que eu te dei? O que é a palavra da calabara sai? Aí tem crente aqui na condição da viúva. Eu não tenho nada, Senhor. Eu não sei nada, Senhor. Vá lá na minha casa. Eu não possuo nada, Senhor. Só que o Espírito Santo me trouxe aqui para te fazer lembrar. Tu pode, meu Deus, aleluia. Olhando para agora, tu diz não tem, irmão. Mas o Espírito Santo está tratando dentro de você e dizendo Você tem, você tem, você tem, você tem. E o que bate, a porta se abre. Irmão, mas eu não tenho, eu não tenho ninguém. Que é teu milagre acontecer. Então vai aí para você a palavra de Deus nessa noite. A tua fé, ela pode ser tão pequena. Do tamanho do meu de mostarda. O que é que tu está te dizendo? Parece que não tem. Não vai nem pra fé de longe. Mas sobre o povo que potei, ele vai acrescentar. Não tenho nada. Maiores milagres aconteceram na vida de profetas, homens e mulheres de Deus na Bíblia. Quando achava que não tinha nada. Vem uma grande multidão contra o promalhão e o rei Josafá. E ele diz, eu não tenho, eu não posso. Não bater, lutar e errar contra essa multidão. Quando você entende que não tem. E declara para quem tem. Esse que tem, te diz. Eu sou tudo o que tu tem. Sou a suficiência para o teu milagre. É por isso que Deus faz com o pequeno e não com o grande. É por isso que Deus faz com o que não tem nada pra tudo acontecer. É por isso que Deus pega quem tá no canto da parede. O último ano a pílula. Porque esses entendem que não tem. Mas é sobre o povo que Deus te vê. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Se não, uma botija de azeite. Bate no peito e diga capacidade. Eu tenho. Agora você vai começar a entender o que Deus vai falar conosco aqui. Aí ela vai receber de profeta o quê? A palavra que vai mudar a sua história, a sua sentença. Porque quando ela vai até o homem de Deus, ela vai dizer que o meu marido, o meu servo, morreu. E os credores vêm na minha porta bater pra levar com o escravo, meus dois? Levou? Bateu na porta, mas voltou de mão vazia. Leva não. Ó pra cá. Leva não. Bebida não leva teu marido, não. Prostituição. Amizades erradas. Droga. Não leva teu filho, não. A porta de excelência que Deus abriu pra você. Esse quanto te fechou-se. Que não tem o que fazer. E se incomoda com a opção que tá sobriu-se. Não leva não. Ai, seu Deus. Aleluia. Aleluia. Não leva não. Vem pra levar, pois vai voltar de mão vazia. Não leva não. Oh, aleluia. Vai voltar com a aleluia. Porta na cara. Foi pra levar, mas não levou. Por quê? Porque quem sabe o preço que pagou pra receber o que tem. Não dá de mal deixar. Levanta o dedinho de profeta pra cima. Rio de Janeiro assim, meu irmão. Poxa. Vamos pegar, precisa de uma... Vamos junto a pegar, compartilhar isso. Compartilha a mensagem com ele. Levanta o dedinho de profeta pra cima. Diga, eu sei o preço que foi receber. Veio pra levar. Mas se quiser ver, rapidinho de conflitos. Whichaporto. E os povos estão. Arroga o dedinho de profeta. Arroga o dedinho de profeta. E não me ama sempre o dedinho. só me cuidar, no trabalho dos torcinhos, porque nós temos que ir para o meu lado, ou eu vou ter uma missão, e só ir, a vida que eu te arrabaça, e a roba que eu te arrabaça. Só se eu te arrabaça, a alma, a alma e o meu coração, que eu te arrabaça, Só se levanta contra quem te tem vindo com Deus Quem Deus teve, quem Deus derramou Quem não tem missão de Deus Que olha, não te vê Aleluia, como general que tá do teu lado, na tua frente Olha pra você sem missão No inferno tá olhando e dizendo Nós sozinhos vão destruir Pra não entender Vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra E eu já passo a tudo pra mim, diz pra nós Se pra ver pra que hoje, tá sendo gravado na terra Olha hoje, nós vamos sair daqui Pra não entender, vai ter guerra Vai levar como uma ala na sal Não vai levar de mão fechada O céu é esparterra Não vai levar como uma ala na sal Não vai levar de mão fechada O céu é esparterra Não vai levar de mão fechada Não vai levar como uma ala na sal Não vai levar como uma ala na sal Bate no peito e fala, não me perseguiu sozinha, eu fico com excesso de barriga, eu senti na droga, eu fui na caixa. Levou o eletronário, por quê? Porque ela vai até o homem de vida. Não precisa bater boca com o homem, não precisa entrar na força do braço com ninguém.